Como as histórias terminam? Elas terminam? O que acontece quando as coisas chegam ao seu fim? E o que acontece depois que uma história acaba? A história acaba depois que o livro termina? Você já experimentou começar a leitura de um livro pelo seu fim? Como um ciclo, o fio da vida amarra uma história, conclui uma caminhada, uma trajetória, uma linha que se cruza a várias outras formando redes, tramas, como a própria linha da vida e o cordão umbilical. Um livro, quando chega ao fim, não acaba, ele nasce. A partir dele, muitos lugares podem ser criados e imaginados. A cada ponto dado, um rastro que é marcado. A cada furo, um mergulho e uma imersão à superfície. Atravessamentos que costuram nossas vidas, nossos lugares de ser e estar no mundo ou em mundos. Costura Substantivo feminino Ato, processo ou efeito de unir duas ou mais coisas por meio de pontos feitos com linha, fio e etc. Associados à agulha Cozer O traço pontilhado que une as partes costuradas Por extensão, o trabalho final resultante deste processo Costura Alfa e ataria Profissão, ofício, arte de costurar, especialmente roupas Sentido figurado Ato ou processo de dirigir veículo automotor de modo zigue-zagueante, cortando outros veículos Construção Junção de duas ou mais lâminas, chapas de metal, telhas ou outro material no acabamento de telhados, revestimentos e etc. Encadernação Nas encadenações, união das folhas de um livro ou de vários cadernos de um livro, através de fio têxtil ou metálico Encerrando o ciclo da construção de nossos livros-lugar, costuraremos as tramas que envolvem nossos mundos Cortando, dando nó ao ponto, amarrando linha por linha, conectando as partes, começo, meio e fim Nessa gestação, além da imaginação, utilizamos ao longo de todo o processo de nossas percepções sensoriais Fazendo dessa experiência um processo de construção de um livro-objeto Experiência tátil, gustativa, visual e olfativa E para encerrar esse ciclo com nosso último livro-lugar, precisaremos pensar no que costura, conecta e une cada ponto desse tecido Como forma de inspirar nossos sentidos, compartilharemos a produção deste livro-lugar feito de diferentes texturas, cores e traços Utilizando a técnica da costura, este livro-lugar foi costurado a partir da não-linearidade que um livro pode ter Você já pensou que o fim de uma história pode ser o início de uma outra? Ou que um livro pode conter várias outras histórias, como o livro de contos, por exemplo? Neste livro, existem muitas histórias contadas a partir de narrativas visuais, através de signos e significados Se escolhemos começar pela capa, temos os adinkras, que são símbolos gráficos criados pelo povo achante Localizados hoje na atual Gana, no continente africano Eles carregam em si uma gama de saberes e ensinamentos que são repassados de forma ancestral Também como uma forma de transmitir proteção e força Por isso, a capa deste livro-lugar foi estampada com um símbolo adinkra, chamada de juanamen Que exprime a máxima, a força está no coração e nos chifres E simboliza a importância da humildade e dedicação Assim como vimos no segundo vídeo dessa série, a capa já inicia uma história E pode servir como proteção para o que vem de dentro Para construí-la, utilizamos um tecido chamado brim Que é bastante resistente, sem deixar de ser maleável E também a técnica no bordado estilo livro, utilizando um ponto básico chamado ponto atrás A forma como esse livro-lugar foi construído não deixa à mostra a costura que une suas partes ou páginas Você já observou como são costurados os livros que possui? Assim como a capa, o miolo desse livro pode ser dobrado de diferentes maneiras Devido à forma como foi costurado e ao material que foi utilizado em sua confecção Com uma única costura no centro do livro, que dá a ele inúmeras possibilidades de movimentação E consequentemente multiplica suas orientações de leitura Assim, a leitura do livro pode ser feita como a leitore preferir Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo ou ao contrário Você pode pensar em outras formas de costurar o seu livro-lugar Assim como no País das Maravilhas de Alice, o inverso das coisas também faz sentido Por mais sem sentido que isso possa parecer À margem ou nas bordas das páginas desse livro-lugar, escolhemos o ponto alinhavo Que de forma tracejada demonstra os passos dados para se construir um caminho inteiro Para fazer nascer esse livro-lugar, escolhemos utilizar alguns materiais São eles Tecido brim na cor vermelha para a produção da capa Nela também utilizamos tinta para tecido preta e pincel chato número 18 Algodão cru para a produção dos capítulos ou o miolo Linha para bordado preta Linha para bordado vermelha Agulha para costura número 6 Aqui é importante saber que na técnica de bordado estilo livre Não utilizamos agulha para bordado Pois elas tem a ponta mais grossa e são utilizadas em tecidos que já possuem furinhos Que tem tramas mais abertas Também utilizamos folhas de ervas como alecrim e arruda Você pode escolher as texturas, cheiros e sabores de que mais gostar Utilizamos colagem a partir de recortes de revista E uma foto impressa em folhinha 4 Ao longo de 4 vídeo-oficinas Caímos de cabeça em mundos, lugares e universos criados com diferentes materialidades, texturas, cores e formatos E hoje amarramos todos os fios soltos dessa longa história Esperamos que tenham gostado e que não deixem de compartilhar conosco como ficaram seus livros lugar Se a costura desses vídeos fez nascer desse lado daí Dobras, caminhos e linhas que possam nos puxar para outras realidades Aproveite para compartilhar conosco através das hashtags Alice no País das Maravilhas Realices Artes Visuais Um Lugar como o Livro Sesc Santo André E também marcando a gente em suas fotos Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui E nos vemos na próxima Tchau 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 Tchau